Música A Pauline vaquerando, a Pauline Música Música Repreendido Tesouro Que é do homem o bicho não come Tesouro, a Pauline está em cima de mim Você merece o sucesso Porque é um menino muito bom Coração de ouro, você não é fácil Você é de verdade, é real Vai me assistir Vai, então eu te peço, tá sim Nunca ser aqui no meu Deus, eu acho que ele é pior Meu amor de pessoa Juro pro Deus Dois artistas que eu já vi Que era Paulinha Verde Lucas de Maranço, juro pro Deus Eu não amo Eu amo Mais um pouco Vai assistir o programa dele Vai começar, vai começar Quem não assistir morre, vai começar O SBT só é o que fala Não se fala em outra coisa Meu Deus, eu não tô todo arrepiado Música 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 E aí Eu sou a Luanete Eu sei todos, irmão Satana Eu sou a Luanete 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 Eu já fui tão barrado do camarim Não, não, não. Não, não. Não, não. Exatamente. Uma do dia. Não, aqui não. Aqui é família, mas as outras você sabe. A gente só fala o que a gente tem. Não, não. Eu que eu digo. Você me conheceu no zero, não foi? É, e eu que eu faço também pra mim. Não é, pá? Ah, eu vejo até coisa. Patrícia é assessora da Simone e ela me conheceu quando eu estava começando. Ela, pá, quando eu tinha uns... Eu vejo um cartão. Eu vejo que escolhe a coisa, amiga. É muita emoção. Obrigada. Tirou a foto. Olha a Rapunzel, vai fazer foto com a Simone. Deixa ela, deixa ela. Vou lhe anunciar lá no palco. Maravilhoso. John, gostou? 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 Ainda bem que ela chora por quem vale a pena, né? Quando chora por quem não vale. Obrigada por isso. Sim, te amo, amigo. Até já. Bom show, viu? Arrasa. Arrebente. Beijo. Bora, Tirou. Bora, Tirou. Bora, Tirou. Tchau, Paulo. Eu te amo. Tchau, gente. Tchau. Oi, gente. Eu não faço foto, eu faço book. Amo. 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 Pega no meu. Amo. 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 Você é do jeitinho que você vai acabar de não, você é o maior do que mais Sou mesmo, eu sou falso ou de verdade? De verdade, muito de verdade Essa música eu só lembro do Missouro O Missouro fez um clipe dela no Caipiu A CIDADE NO BRASIL